Nas águas não voa nada, pois, pois, não sou amigo, não estou sozinho, eu estou atado, pois, não sou amigo, não estou sozinho, eu estou atado, porque, se eu estou atado, se o homem nunca me der, que eu batalhar, seu nome é, seu pai te der, que eu estou atado de novo, eu creio em ti. Lá já o de qualquer, que é o de mim, é, nas provas de novo, eu creio em ti, Eu tento ouvir Que eu vou te operar Eu quero me ensinar Eu creio em ti Sou você que me manda na polícia Hoje eu só quero dar morte Levante a sua mão E como é que essa mãe vai eu quero dizer Não deve estar perdido Vamos lá. 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 Vamos lá.